Olá pessoal, essa vez eu trago para vocês um livro especial, bem diferente, um livro bem raro, uma coisa bem difícil de se encontrar mesmo, trata-se de uma peça teatral chamada Marco Túlio O Agente dos Jesuítas, publicada em 1860, uma peça em quatro partes de Alfredo P. Hogan. Olha, eu não tive tempo de pesquisar maiores detalhes, informações sobre esse livro, mas esse é um PDF que o cliente me enviou, estava em péssimo estado, realmente um estado lastimável, praticamente uma tragédia, posteriormente tentaria fazer um vídeo mostrando o resultado, e eu disse que tentaria arrumar o PDF, dar uma melhorada no que fosse possível, mas realmente estava muito, muito, muito ruim, com as duas páginas grudadas, por página de PDF, e aí eu falei, bom, vou fazer o possível, porque eu também fiz uma pesquisa no Google Books, lá no domínio público do Google Books, até vi menções a esse livro, mas não havia versões disponíveis escaneadas, então realmente o único PDF disponível foi o que o cliente mesmo me enviou. Então, assim, há uma série de, né, assim, a qualidade das páginas é bastante irregular, né, de página a página, e de pedaço para pedaço do arquivo, ele está completo, mas realmente, assim, tem um trabalho muito grande, acreditem, eu melhorei bastante esse arquivo, entendeu, mas, assim, pelo menos ele ficou legível, ele está legível, né, acho que, na verdade, é um arquivo inteiro, originalmente, mesmo, como eu vejo, só falta uma única página, né, então estão os quatro livros, os quatro volumes aqui reunidos num volume só, tá, então, assim, está sendo uma obra bem rara, não sei quanto ao valor histórico dela, deve ser algo importante, né, que o cliente me pediu, e até onde eu sei, só teve essa edição mesmo, há edições na Torre do Tombo e tal, assim, mas é um livro que você não encontra por aí, não tem, eu não achei nenhuma biblioteca, né, de universidade brasileira ou algo do tipo, e é isso, pessoal, esse é o resultado, e até a próxima.